Estou falando, estou passando aqui para ensinar para vocês como se tornar um empreendedor, como fazer o cadastro para se tornar um empreendedor Polishop com você. O primeiro passo é você entrar na loja Polishop com você. Você pode entrar somente em polishop.com.vc ou você pode entrar direto na loja da pessoa que está lhe indicando o negócio, o que eu recomendo mais. Eu vou entrar aqui na minha loja, ok? Para que você entenda como é que funciona o procedimento, para que você faça o seu cadastro e se torne um empreendedor Polishop. Você, dentro da loja que foi indicada pela pessoa, polishop.com.vc barra o ID do seu upline, da pessoa que está lhe indicando o negócio, você tem aqui duas opções. Você tem aqui seja um empreendedor, cadastre-se, ou você tem aqui no canto superior direito a palavra cadastre-se. Eu vou clicar aqui em cadastre-se para que você entenda como é simples se tornar um empreendedor Polishop. Entrou na tela de cadastro, o primeiro passo é colocar o seu e-mail, certo? Então eu vou colocar um e-mail aqui fictício, apenas para que vocês entendam como é que funciona o procedimento, certo? Você colocou o seu e-mail, vai selecionar as duas abas aqui dos termos do contrato e do manual de procedimento, depois você pode ler com calma. Vai clicar em próxima etapa, ok? O próximo passo é criar uma senha, certo? Então você vai criar uma senha, pode ser qualquer senha de até cinco, seis números. Eu estou criando aqui uma senha, ok? Aí você clica em próxima etapa. O próximo passo é indicar o nome do seu patrocinador. Então você vai ter que clicar aqui em procurar, ok? Clicou em procurar e aí o próximo passo é colocar o nome do patrocinador, ok? O ID do patrocinador. Eu vou colocar aqui o ID para que vocês entendam como é que funciona. Você colocou o ID, clicou em procurar, o sistema vai dar o nome da loja, o nome do empreendedor. Você confirma, é esse mesmo, está correto. Você clica em confirmar, ok? Aí o próximo passo é você criar o nome da sua loja, certo? O nome da sua loja, eu vou colocar aqui um nome fictício para que vocês entendam como é que funciona. Eu vou colocar aqui lojas vencedor, um exemplo. Pode ser o seu sobrenome, o que for, não importa. O vencedor 10, lojas vencedor 10. Aí aqui você pode colocar, aqui eu recomendo na parte de baixo, como é que você gostaria de ser chamado. Eu recomendo que você coloque o seu nome completo para que o seu upline consiga te identificar quando ele o visualizar pelo escritório virtual dele. Então vamos colocar que o seu nome chama-se Paulo Thomas Vieira Silva, ok? Um exemplo, nem sei quem é o Paulo Thomas, mas é só para vocês entenderem. Clica em próxima etapa, se não tiver ninguém usando essa identificação, nem esse nome, o sistema vai passar de fase, ok? Então vamos lá, vamos aguardar. Ele vai estar aqui passando para a próxima etapa do cadastro, ok? Está um pouquinho lento aqui a internet, mas vamos lá. Ok, depois que você clicou lá, colocou o nome da sua loja e o nome como você deseja ser chamado, você vai colocar os seus dados. Nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF, RG, o PIS. Se você é menor de 18 anos e está emancipado, você também pode se tornar um empreendedor. Vai colocar o seu sexo, telefone, residencial, comercial, o endereço, você coloca o sexo, ele já vai puxar os números. O endereço de entrega, se for o mesmo, não vai precisar digitar. E a conta bancária, onde você deseja receber os seus bônus. Pode ser corrente ou poupança, menos poupança do Banco do Brasil, ok? Você vai clicar aqui em Li, aceito os manuais de procedimento e ética ou conduta. Se você desejar incluir um segundo titular, você clica aqui. Isso pode ser feito posterior. Douglas, eu não tenho o número do PIS do empreendedor na hora, não tenho o número do PIS. Como é que eu faço? Posso deixar em branco? Pode, ok? O número do PIS, se você não tiver na hora, pode deixar em branco, coloca depois. E a conta bancária também, se você não tiver, você pode deixar em branco. Feito o preenchimento dessa página, você vai clicar em próxima etapa e aí vai escolher entre o kit gold e o kit silver. Eu sempre recomendo que escolha o kit gold, que é o melhor. Feito isso, você vai ver a forma de pagamento e está encerrado o cadastro. Você já se torna um empreendedor Polishop, ok? Então, essa é a informação básica para que você faça o seu cadastro e se torne um empreendedor Polishop. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me encontrar no WhatsApp 11 96352 9296. Um grande abraço e sucesso a todos.